Quer tirar uma roça campeã igual essa que você viu aqui atrás, já tá ligado, né? No link da descrição aí tem um material completo aí que pode te ajudar demais. Josimar Alves mandou aqui, ó, boa noite Matheus, quando posso usar o potássio em enxofre foliar? Aí, ó, tá? Boas perguntas, uma boa pergunta também, tá, Josimar? Cara, a verdade é que a aplicação foliar, desde que você esteja trabalhando com ela ali, na função dela, que é pra complementar a sua adubação convencional, você pode trabalhar com ela ali desde os primeiros dias da melancia, cara, tanto com enxofre quanto com o potássio, que é o que você perguntou ali. Mas é importante destacar o seguinte, não coloca a sua adubação foliar pra substituir a sua adubação convencional. É esse que é o detalhe e o ponto de atenção, tem que ficar muito claro. A adubação foliar, vou falar mais uma vez e vou ser redundante, porque eu já disse isso na live de hoje. A adubação foliar, ela complementa a adubação convencional. Então, se a sua pergunta é quando que você pode fazer, utilizar esses dois produtos aí como adubação foliar, desde o início, desde que você esteja fazendo a sua adubação convencional no capricho, beleza? Aí sim, vai funcionar bem. Ô, João, satisfação falar contigo? João, já falei com ele hoje cedo aqui, o João tá no desafio com as mudas dele aí, né, João? Bacana demais! Pessoal, o João, interessante a condição dele aí, tá? Um negócio que eu sempre comento em live, vou aproveitar o caso do João aí pra gente falar. Muda, pessoal, é um negócio que não é tão simples de produzir. O João tá com problema na produção de mudas dele lá, da melancia Top Gun, tá? Uma excelente variedade aí, apesar de ser antiga, muito boa a variedade, e ele teve dificuldade com a produção de mudas, tá? Embora possa parecer uma atividade simples e fácil de ser conduzida, não é, tá, pessoal? Isso aí é muito comum e eu cansei de ver, viver o feito no cantinho de lavoura ali dá problema, tá? Então é muito importante a gente estar atento. Produção de mudas é um negócio delicado, pra quem não sabe fazer, pra quem tá iniciando ali, talvez uma boa opção é buscar fazer o bom e velho plantio direto aí, tá? Que é sempre uma opção aí, principalmente pra quem não tem, como que eu vou falar, uma condição ali de estrutura muito bacana pra fazer um viveiro, tá? Daí a importância da gente conduzir direitinho e entender como que funcionam os manejos ali. Produzir muda é muito bacana, mas não é tão simples quanto parece. Bom demais, já falei esse adendo aí depois que eu vi o João aí falando o áudio aí. E essa questão das mudas aí nem é a primeira vez que eu falo, tá, turma? A turma que me acompanha aí já me viu falando de manejo de muda aí algumas vezes em live, tá? Bora lá, deixa eu ver aqui, ó. O Diego mandou aqui, ó. A formulação não sei, amigo, porém sou marinheiro de primeira viagem. Isso aí, Diego. Procura, quanto mais você estudar, menos você vai errar na sua lavoura. E quanto menos você erra, mais você atinge produtividade. Quem atinge produtividade, tá, Diego? Invariavelmente, pega a rentabilidade ali quando tudo dá certinho ali. Lavoura, HF, de modo geral, tem as loterias, tem as dificuldades aí, né, de preço. Mas o que tá na nossa mão é justamente tentar buscar o máximo de produtividade, porque preço não tá na nossa mão. Ah, já visto preço de abóbora aí, tá, pessoal? Pra quem viu o nosso canal, ano passado, a gente comercializando abóbora de R$2,80, tá, nem lavoura. Aí, ó, essa semana, essa semana, vi produtor entregando no Norte, entregando no Seasa, abóbora de R$0,60 e de R$0,55. Não paga nem os custos, tá? Isso é legal da gente comentar também, pra gente não ficar um canal que fica parecendo que a gente tá floreando as coisas, tá? O mercado de HF, ele não tem brincadeira. Assim como acontece na melancia, acontece na abóbora, tem esses períodos, tá? A produção de abóbora japonesa, pra quem tá tirando, colhendo agora, tá um mercado muito ruim e difícil, inclusive, de pagar as contas, se não tiver uma produtividade muito alta, tá bom? Isso é legal da gente falar também. Então, vamos lá. Pessoal, deixa o like pra mim aí, que me ajuda demais, tá? Bora lá, tamo com 40 pessoas aí. Deixa o like aí, turma, que não custa nada. O Crescendo Conjade, boa noite, tem o ataque de trips, qual é a recomendação? Olha só, manejo, tá? E não tem, como eu respondi pra Lúcia aí agora há pouco, tá? Não tem muito segredo com relação ao manejo de trips aí, não. Se não tiver com o programa fitossanitário ali, fazendo as aplicações conforme o planejado, dificilmente você vai conseguir controlar trips. Se você trabalhar correndo atrás do problema ali, dificilmente você vai conseguir controlar. Trips, mosca branca, principalmente, essas duas pragas aí, elas são vetores de virose. Virose acaba com lavoura, tá, turma? De cucurbitáceas, de modo geral. Então, a gente tem que estar muito atento. Intensifica o seu manejo aí, fazendo o intercalamento ali de diferentes princípios ativos ali, diferentes produtos comerciais, pra você conseguir manejar bem aí e resolver o problema do trips. A gente tem diversos produtos pro ataque de trips aí. A própria Lúcia, na pergunta dela, falou de carzol, eu falei do pireite, falei do delegate. Você tem excelentes produtos pro controle. Não tô recomendando nenhum, tá? Procura com o teu agrônomo aí, monta um bom programa fitossanitário pra você trabalhar ali no preventivo. Se você ficar correndo atrás do rabo ali, viu a presença do trips ali, faz uma aplicação, dali uma semana você volta com o mesmo produto e não trabalhar com o programa, dificilmente você vai conseguir controlar e resolver o problema desse ataque de trips, tá bom? Bora lá, deixa eu ver se tem mais perguntas aqui, turma. O Josimar mandou aqui, ó. Quantas horas devo irrigar a melancia? Josimar, difícil demais responder a sua pergunta, tá? Porque toda live tem alguém me perguntando a respeito disso aí. Não existe uma regra, porque eu não conheço as suas condições locais aí. Não sei se você tem um solo arenoso, não sei se tá muito calor na sua área, não sei como o seu solo retém umidade nele, eu não sei como que tá dimensionado o seu sistema de irrigação. Então é muito difícil da gente falar. Cada área, cada labora se comporta de uma maneira conforme a quantidade de água que a gente coloca. A dica que eu dou sempre ali, ó, é pra tá atento à planta, tá? A planta, se nas horas mais quentes do dia ela tá murchando demais, provavelmente tá tendo uma falta de água. Se nas horas mais quentes ela dá uma leve murchadinha ali, mas comporta bem entre o horário de meio-dia até umas 3, 4 horas da tarde ali, possivelmente você tá colocando água em quantidades ideais, tá? Agora, não deixa de fazer o teste da massinha também, que contribui muito. Além de avaliar as condições físicas da planta ali, se ela não tá murchando demais, faz ali um bolinho de terra na mão ali e amassa ele. Se tiver escorrendo água pelos dedos, água demais já. Se tiver formando um bolinho consistente na mão, bacana, quantidade ideal de água. Se esse bolinho estiver esfarelando na mão, a hora que você abre ele assim, provavelmente o solo tá seco demais. Então, essas são algumas dicas aí pra você acertar o seu manejo aí, tá bom, Josimar? Excelente a pergunta aí. Edivan tá na área também. Valeu, Edivan. Tá sempre acompanhando a gente aí, né? Bom demais. Aqui no canal a gente fala de agricultura profissional, numa linguagem simples e descomplicada. Bem a nossa cara aí, literalmente de produtor pra produtor. Mas chega mais, não confunde tatu com cobra não, tá, meu amigo? Porque é o seguinte, embora a forma da gente falar seja simples e descomplicada, o conteúdo aqui é profissional e é técnico de verdade. O Marcelo mandou aqui também. Boa noite, Matheus. Minhas abóbras estão sempre aparecendo oídio no final do plantio. Se usar cal ajuda no combate do mesmo. Ô, Marcelo, pergunta boa, tá, cara? Vamos lá. Se você tá tendo problema de forma recorrente aí no final da lavoura, você pode estar tendo algum problema com relação ao seu manejo fitossanitário, tá? Isso é até interessante que tem alguns vídeos no canal, Marcelo, que eu abordo esse assunto, cara. A fase final é justamente a fase que você vai ter uma pressão de praga e de doença mais pesada na lavoura. É bem óbvio, tá, é uma questão biológica mesmo. A planta é um ser vivo igualzinho a gente. Quanto mais ela vai envelhecendo ali, mais suscetível ao ataque de praga e de doença ela fica. Igualzinho o corpo humano. Vai ficando mais velhinha ali. A capacidade que a gente tem pra poder dar resposta contra patógenos, ela vai diminuindo. Então, o que é a estratégia aí? Quando a gente vai entrando na fase final do manejo ali, é importante a gente intensificar o manejo fitossanitário ali, ou até mesmo iniciar a utilização de alguns produtos ali que vão ser mais rigorosos com a entrada tanto das pragas quanto das doenças, tá bom? Por isso até que se você avaliar nos nossos programas do mapa, cara, você vai ver o seguinte, na fase final das culturas ali, você já vê uma aplicação mais acentuada de triazóis, que são fungicidas bem específicos para o controle desse tipo de doença aí, como o oídio, que é o grupo que a gente chama ali, o grupo das manchas foliares, tá? Dentro dos fungicidos, dentro do grupo dos fungos ali, os triazóis é um dos fungicidas que combatem melhor esse tipo de problema, tá? Então, se mantenha atento aí com relação ao programa fitossanitário que você está trabalhando ali e verificar a eficiência dos produtos que você está usando aí. Não só dos produtos, obviamente, como intervalo de aplicação, as dosagens, tem que fazer um estudo um pouquinho mais minucioso no programa que você está trabalhando aí para entender por que você não está conseguindo controlar, tá bom? Mas é importante destacar também que nessa fase realmente é onde a pressão de praga e de doença aumenta mais, tá bom? Boa demais a pergunta aí. Valeu, Marcelo! O plantio da semente de abóbora direto no solo proporciona melhor qualidade de frutos? Normalmente, planto mudas. Rony, cara, que pergunta boa. Agora eu vou até me arranchar para responder essa pergunta aí. Hoje mesmo, cara, eu estava conversando com a Rose, que é uma cliente minha de mentoria aqui, e é o seguinte, a gente estava abordando justamente esse ponto aí sobre o plantio de mudas. O que acontece, cara? Isso é uma visão minha e a particular, tá? Cada produtor acha o seu manejo, acha a sua forma melhor de produzir. Eu, para a produção de abóbora japonesa, cara, gosto muito do plantio por semente. Eu acho que o ganho que você tem ali para a produção de mudas ali, no caso da abóbora, ele não é tão interessante quanto numa melancia, por exemplo, se você tiver um bom viverista perto de você. Você tem algumas vantagens do plantio de mudas? Você tem sim, cara. Só que em contrapartida, você leva um pouquinho seu custo, você acaba tendo uma dificuldade de mão de obra para plantar a muda maior do que a semente. Então, no meu ponto de vista, cara, isso aí é particular, não é uma regra, tá? Cada produtor acha o seu manejo. Eu, no caso da abóbora, eu gosto mais do plantio por semente, tá? Estou sendo muito franco ali e direcionando. Não quer dizer que o meu método é o certo, tá? No meu tipo de plantio, nas lavouras nossas aqui, eu cheguei ao entendimento que, no meu caso, para a abóbora aí, é uma melhor solução. Tá bom? Então aí avalia direitinho aí, depois testa o plantio da semente ali. Não vou falar que vai ter uma ligação direta o plantio da muda ou o plantio da semente com relação a uma melhor característica de fruto. Agora, diferenças operacionais eu te garanto, porque você vai ter muitas ali quando você trabalha com muda e quando você trabalha por plantio de semente. No caso da abóbora, eu sinceramente acho que a abóbora vai muito bem para o plantio direto ali da semente no solo, tá bom? Boa demais a pergunta, tá? Agora, isso aí, Rony, não dá live não, cara. Isso aí dá um curso, tá? Isso aí dá um curso aí e destaco também. Esse ponto de vista meu aí, ele não é uma unanimidade, tá bom? Mas é bom aí e vale sim a discussão. Deixa eu responder o Hélio aqui agora. Olá, boa noite, Matheus. Como fazer o escalonamento para não faltar produto? Quantos dias de uma para a outra e já deixei o like? Ô, Hélio, sua pergunta é comum, cara, e talvez é uma das mais difíceis de responder. Não é que é difícil de responder. Na verdade, a difícil é de fazer. O escalonamento, Hélio, é muito complicado de fazer, tá? Porque o que acontece? Embora seja o ideal comercialmente a gente ter o produto sempre, operacionalmente é um negócio que é muito difícil de fazer, tá, Hélio? Quando você começa a escalonar ali, você planta, vamos imaginar que é uma produção pequena, você planta mil pé, depois com 15 dias mais mil pé, com mais 15 dias mais mil pés, com mais 15 dias mais mil pés, e aí assim vai. A hora que a sua primeira melancia, quando ela tá plantada uma do ladinho da outra ali, tá na fase final, essa melancia da fase final começa a exercer uma pressão de praga e de doença muito elevada nas lavouras mais novas. Então, se você não tiver um manejo fitossanitário extremamente ajustado, dificilmente você consegue fazer esse escalonamento, tá? Poucos produtores trabalham com esse escalonamento aí, justamente em função dessa dificuldade aí, tá, Hélio? A sua pergunta é muito boa mesmo, mas o desafio aí é operacional. É muito difícil a gente fazer esse controle. Você consegue fazer ali nos três primeiros escalonamentos, naquela que saiu primeiro, vai beleza, na que vai na segunda ali, vai beleza, da terceira pra lá, fica quase que impossível você conseguir controlar a praga e doença, a pressão fica alta demais. Tem como fazer? Tem. Depois você pode até me acionar no WhatsApp aí, que eu te explico os detalhes que você vai ter que fazer, mas eu vou te adiantar. Operacionalmente é um negócio complicado e difícil de se fazer. Você vai ver aí produtores trabalhando ali com escalonamento ali, normalmente de duas lavouras, igual eu gosto de fazer aqui, tá? Se quer escalonar uma lavoura ali, você planta 15 hectares em uma parte, 15 hectares na outra, com a diferença de 15, 20 dias de diferença ali, e não mais do que isso, tá? E aí você colhe a lavoura, planta o milho ali, colhe uma, colhe a outra, planta o milho, faz uma rotação de cultura pra você voltar naquela área algum tempo depois, tá? Essa aí é a recomendação aí, o que é mais utilizado. Embora comercialmente é uma parada bacana de fazer, o Hélio, operacionalmente é muito complicado de trabalhar com esse escalonamento, tá bom? Quer tirar uma roça campeã igual essa que você viu aqui atrás? Já tá ligado, né? No link da descrição aí tem um material completo aí que pode te ajudar demais. Se esse vídeo te ajudou de algum modo aí, considera se inscrever e ativar o sininho de notificação pra receber muito mais dicas igual essa aí. Porque o canal aqui, se você não percebeu até agora, tem conteúdo de verdade. Um abraço, até semana que vem. Fui! 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 E...